E trazem para você o teatro, a música, o cinema, as artes com o espiritismo. Começa agora na Rádio Rio de Janeiro, falando de arte. Apresentação Marcelo Gonzalez e Bárbara Brito. Boa tarde amigos, está entrando no ar, na sua Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, um programa totalmente dedicado à divulgação da doutrina espírita através da arte. Eu sou Marcelo Gonzalez e eu sou Marcelo Gonzalez Filho. E esse é o programa Falando de Arte. Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro, com Marcelo Gonzalez e Bárbara Brito, o programa Falando de Arte. Boa tarde amigos, para falar sobre o CESERG, sobre muitas coisas importantes, para falar sobre o Feste Jovem, e para falar sobre aquele que nós temos a honra de receber aqui, que foi simplesmente um dos caras que lançou e ajudou a produzir o primeiro CD do Alan Filho há muitos anos atrás. Estamos aqui iniciando o nosso programa Falando de Arte. Seja muito bem-vindo, meu amigo Juanan Coelho. Uma honra estar te recebendo aqui, meu amigo. Prazer é nosso. Estou muito feliz de poder estar aqui, ainda mais para o lado do CD Alan Filho, que é esse nosso grande amigo. Maravilha! Muito bom te receber. Muito importante aqui no programa Falando de Arte, na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, um minutinho antes da gente começar a nossa conversa. Preciso informar o ouvinte que esse nosso programa é totalmente interativo. Então, minha gente, vocês podem enviar suas perguntas para o nosso programa, para o nosso convidado, vocês podem participar do sorteio, podem interagir pelo Facebook na Rádio Rio de Janeiro, o Facebook da Rádio, que fica facebook.com.br Rádio Rio de Janeiro 1400. Vocês podem ligar para cá para falar com a querida Sheila, que está sempre de prontidão, no telefone 3386 1400, ou podem mandar um WhatsApp para a gente, para Marcelinho poder trabalhar um pouquinho aqui do meu lado, aqui na bancada. No telefone, prefixo 21, 984867633. 9184867633. Escrevam seu nome, telefone de vocês, de onde vocês são, para concorrer aos brindes de hoje. E um dos brindes é completamente raro, minha gente, é o primeiro CD do Alan Filho. As pessoas sempre me perguntam, cadê o CD do Alan Filho? Como é que a gente faz? As maravilhas é que ele lançou um novo CD, que a gente vai poder adquirir agora. Então vocês vão ganhar, ou o primeiro CD do Alan Filho, ou o CD Recomeço, que foi lançado nesse exato momento. Foi lançado há pouquíssimos dias, é uma maravilha, todo mundo está gostando. E como eu disse, quem quiser nos assistir enquanto falamos, estamos também sendo exibidos ao vivo aqui no Facebook da Rádio. Entrem lá, compartilhem essa entrevista, para que mais ouvintes tenham acesso a essas informações valiosíssimas, principalmente sobre a Casa de Cultura Espírita do Estado do Rio de Janeiro, o qual nosso amigo Ronan Coelho é o atual diretor de Arte e Cultura. E agora, sem mais delongas, vamos começar o nosso quadro Entrevistando. Entrevistando. Tarefeiro muito querido, Ronan Coelho, como eu disse, atual diretor de Arte e Cultura da Casa de Cultura Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Espírita já há 30 anos, já há 27 anos que trabalha como sociedade espírita, 22 anos vem militando aí nas lides da arte espírita. Muito feliz de estar aqui. E eu sempre faço uma perguntinha muito fácil, Ronan, para que o público possa conhecer. Quem é o Ronan Coelho? Difícil de definir, mas é alguém que se busca. Sim. Alguém que se busque, vamos lá. Eu queria introduzir, né, de uma maneira como o diretor diz, diretor daquilo que fez isso, fez aquilo, festa de jovem, não sei o quê. Vamos começar por partes aí para o pessoal entender. Certo. Né? Sua primeira atividade, né, uma delas, na questão da Casa de Cultura, né, fundadora aí da Casa de Cultura Espírita do Estado do Rio de Janeiro, e o motivo que eu te trouxe, né, na realidade, pelo lançamento, quando eu soube, foi um dos caras que produziu e lançou o CD do Alan Filho, muito importante para mim falar disso. Como é que foi esse desafio de hoje a gente ter tanta gente que se transformou tanto com essas músicas do Alan Filho e saber que você teve uma unhazinha aí junto nesse processo transformador aí. Como é que é isso? É um grande prazer saber que a obra extrapolou aquilo que nós imaginávamos, porque o projeto é um projeto simples, voz e violão, e a própria simplicidade do Alan ao produzir, junto conosco o CD, não imaginávamos a dimensão que ela teria e o alcance que ela teria com relação à aceitação e também o que ela produziu esse tempo todo com relação aos sentimentos que ela provocou, daquelas pessoas que passaram a ouvir e admirar o Alan. Isso foi lá em 21 de julho de 2001, hoje estamos em 2018, a gente está falando de um CD que foi lançado há simplesmente mais de 17 anos atrás, numa época em que não existiam CDs espíritas, né? Esse desafio foi quebrar uma barreira muito grande, foi muito difícil? Muito, muito difícil. Inclusive, a ideia inicial no projeto Voz e Violão, até porque não daria para nós arcar com o custo de um instrumento mais pesado, né? O mais elaborado, vamos dizer assim. Então, voltamos pela simplicidade. Mas a simplicidade também acompanha o Alan, né? A postura do Alan, a beleza espiritual do Alan, isso está tudo impregnado no próprio CD. Mas, assim mesmo, não teve um... Olhando a preço de hoje, se você falar dos valores, seria muito significante. Mas, na época, era muito dinheiro. Inclusive, nós tivemos a ajuda desse companheiro muito querido, que eu não conheço pessoalmente, mas tenho um grande amor por ele, que é o Roberto Dutra. Sim. Que, numa hora mais difícil, ele nos ajudou, inclusive, financeiramente. Para o CD estar aqui, também tem o carinho do Roberto Dutra e do Jôbert Soares. Jôbert Soares, grande amigo aí, um militante na arte espírita também, muito dedicado, né? É. E o Jôbert nos trouxe a proposta do projeto. Na época, era muito difícil para a gente conseguir ter a clareza de uma música espírita. Sim. Quando ela chegava a nós, ela vinha, às vezes, distorcida, com letra modificada, melodia modificada, e aí você ouvia a mesma música em vários lugares de forma diferente. Sim. Então, quando nós criamos o voz e o violão, nós queríamos dar uma identidade à arte, à música, no caso, e ao artista, que as pessoas conseguissem identificar em qualquer lugar a música, pela letra, pela melodia, e identificar o artista. Então, já era a ideia de começar a se formar um acervo. Sim, sim. Então, essa era a pretensão. Mas o CD foi ganhando uma autoridade que nem eu, nem o Alan... Gouve da própria e começou a transformar vidas. Tínhamos dimensão disso. Maravilha, maravilha. É fantástico mesmo. Daqui a pouquinho a gente já vai ouvir uma música do Alan, mas antes eu queria pedir ajuda dos meus técnicos para o quadro Fazendo Arte, que a gente vai falar um pouquinho do lançamento do CD do Alan também. Fazendo Arte Minha gente, o quadro Fazendo Arte, ele tem o intuito de sempre mostrar as coisas novas que a doutrina espírita, que o movimento espírita tem para oferecer. Se você tem um CD sendo, a qualquer momento, sendo lançado, um livro, se você compõe aí suas canções, se você escreve poesias, entre em contato com o programa Falando de Arte. Você pode enviar o nosso material para o nosso e-mail, que é falandodearte.radiorriodejaneiro.am.br Vocês podem também enviar o material físico, ou CD, ou livro, ou a poesia escrita, publicado ou não no CD. Vocês podem enviar aqui para a Rádio Rio de Janeiro, na Estrada do Dendê, 659 Itauá, Ilha do Governador, aos cuidados do programa Falando de Arte, que nós vamos divulgar. Vocês podem enviar seus CDs, DVDs, seus livros, se tudo mais tiverem. O programa Falando de Arte, ele tem o foco principal na divulgação da doutrina espírita através da arte. Então não deixe nunca de divulgar, não deixe nunca de entrar em contato conosco para que a gente possa estar sempre falando. E, óbvio, num dia como hoje, que eu recebo o querido Juanan Coelho aqui, que teve esse pontapé fundamental nas nossas vidas, trazendo essas músicas maravilhosas de Alan Filho, e também na própria carreira do Alan Filho, como eu mesmo tive a oportunidade de escutar da boca do Alan Filho, quando estávamos lá em São Gonçalo, no dia 10, no último dia 10, onde ele fez o lançamento lá, eu queria divulgar para vocês, daqui em diante, aonde o Alan Filho estará. Ele irá, no dia 7 de abril, para Campos dos Goitacazes, deixa eu só ver se é... não, não, falei errado aqui, vamos lá. Ele esteve dia 10 do 3 em São Gonçalo, dia 17 do 3 ele esteve em Campos dos Goitacazes, agora no sábado 7 de abril em Petrópolis, no domingo 15 de abril, Alan Filho estará lançando seu CD Recomeço, 15 de abril em Duque de Caxias, domingo dia 22 de abril em Mesquita, dia 28 de abril num sábado na Tijuca, e sempre preocupado em ter muito carinho, muita atenção e fazendo uma apresentação do CD de uma maneira maravilhosa que nós, não é, Rona? Nos emocionamos bastante. Vocês entrando em contato conosco, aqui no 3386 1400, ou no WhatsApp em 21 98 486 7633, vocês vão concorrer tanto ao CD novo, que eu havia prometido no programa passado, que traria nesse programa, está aqui, um exemplar desse novo CD, quanto o Ronan, carinhosamente, quem estiver vendo a gente pelo Facebook, não é uma miragem, estamos aqui com o CD volume 1, que é o CD da edição comemorativa de 10 anos de Alan Filho, voz e violão, que a gente vai ouvir uma música agora, música Ser Criança, uma música linda, para a gente começar nosso bate-papo preciosíssimo com o Ronan, daqui a dois minutinhos. Música Tudo que envolve meu caminho é sinal de esperança Música Mesmo quando caio, me permito reerguer o coração Pois então, como uma criança, aprendendo a lição, correndo os mesmos riscos, não teme o crescer Faz seu novo dia e deixa acontecer, sua alegria é viver, tudo que envolve minha vida, é procura de harmonia Mesmo quando surge a tristeza, não me deixo abater Sendo assim, quero ser criança, sem medo de mim Quero entrar na dança e nada temer, fazer meu novo dia e ver acontecer Toda alegria é de viver em paz Tudo que envolve meu caminho é sinal de esperança Mesmo quando surge a tristeza, mesmo quando surge a tristeza, não me deixo abater Pois então, como uma criança, correndo os mesmos riscos, não teme o crescer Faz meu novo dia e deixa acontecer, sua alegria é viver, assim Quero ser criança, sem medo de mim Quero entrar na dança e nada temer Fazer meu novo dia e ver acontecer Toda alegria é de viver em paz Em paz Em paz Em paz Em paz Em paz Alan Filho, um querido, né? Muitas histórias sobre Alan Filho Quem não se emociona Eu sempre repito a mesma coisa Que eu me emociono muito ouvindo as músicas do Alan Porque ele foi um dos principais agentes transformadores da minha vida mesmo A nível espírita, né? A nível não era ainda um espírita E seu trabalho com a arte Ele é um dos principais aí incentivadores Marcelinho estava me mostrando que a gente recebeu um recado no WhatsApp No meu WhatsApp pessoal do meu amigo Tiago Brito O Tiago Brito disse o seguinte, que nós citamos, né? Foi citado pelo Ronan O Roberto Dutra Que ajudou a viabilizar o CD do Alan Filho Atualmente Ele está passando essa informação Olha que legal, Ronan Atualmente o Roberto Dutra É o principal pilar do movimento espírita de Nova Iguaçu Aí eu brinquei com o Ronan Eu falei, você sabia disso, Ronan? Aí o Ronan, eu não Assim, todo humilde, sabe? E ainda falou, eu nem conheço o Roberto Dutra Eu tenho a maior vontade de conhecer Então não é um arquivo confidencial aqui O Roberto Dutra não vai entrar pelas portas do estúdio agora Mas já fica aqui, hashtag, fica a dica Tiago Brito Providencia pra gente um jeito de a gente apresentar os dois Pra que eles se encontrem Pra que eles conversem Porque às vezes com determinadas ações, não é, Ronan? A gente às vezes nem imagina o quão a gente colabora Com ações tão simples como você disse Uma contribuição em dinheiro Mas não foi nem a contribuição em si que ajudou Mas sim até o anonimato que ele fez questão de ter Que não teria o CD, concorda? Concordo Inclusive, ele contribuiu com aquilo que faltava Pra concretizar o CD Então, se o CD tá hoje aqui Eu digo pra você que tem um forte componente do Roberto Dutra Maravilha, então, hashtag, fica a dica Pra qual eu tenho uma gratidão imensa Vamos promover o encontro do Ronan e dele Logo, logo vocês vão estar se conhecendo Não tem a dúvida Eu queria saber agora Desses bastidores Como eu digo, né? Eu sempre elogio muito o Alain pela simplicidade dele Dentro da simplicidade do CD Que a gente percebe também Alain Filho, voz e violão Veio de uma maneira muito tranquila Veio de uma maneira muito harmoniosa Conta um pouquinho dos bastidores Tudo bem, fazem anos e anos Mas momentos marcantes e importantes Pra gente saber Porque tá todo mundo falando CD novo Todo programa eu falo do novo Vamos falar do antigo É, não tem como esquecer Sim Porque é um marco, né? O CD volume 1 Alain Filho, voz e violão É um marco na história da casa de cultura Sim Primeiro, pela própria simplicidade do artista Segundo, da forma que a obra foi construída Com as parcerias que o Alain teve Para compor todas as músicas Para que tudo acontecesse Então tiveram vários parceiros Que são merecedores do nosso carinho Da nossa estima Junto com o Alain A postura do Alain também Enquanto artista Não é exatamente daquele artista em si Mas de um passista Ele se coloca irradiando Com certeza Quando ele tá se apresentando Isso veio junto com o CD Essa energia amorosa O carinho de se produzir Isso tá contido na obra Isso vai junto com ela Quando a pessoa bota Para ouvir o CD É isto que ela recebe Todo o carinho Todo o amor Do Alain Dos seus parceiros Do Jôbert Do Ronan Do Roberto E de muitas outras pessoas Que contribuíram de alguma forma Com esse CD No começo foi difícil Porque não se tinha dinheiro, né? Então o Dan Que é um amigo do Jôbert Ele facilitou um custo baixíssimo Com o equipamento que ele tinha Onde se colocava o instrumento musical Porque como não tinha voz O som ia direto pro equipamento É verdade Então ele colocou todas as músicas, né? Violamos todas as músicas O Dan teve uma participação Em uma das faixas E depois disso pronto Aí nós fomos para um estúdio Que por sinal Era um estúdio difícil de se trabalhar Mas era o que tínhamos Então fomos lá Em uma noite Se colocou as dez músicas As dez letras, né? Em uma noite foram gravadas as dez músicas Foram gravadas as dez músicas Que já estavam prontas Há um tempo, já Isso, já estava com o violão, né? Sim Em uma parte instrumental E ele colocou a voz E aí fomos buscar a masterização As outras coisas E aí veio o projeto gráfico, né? E aí o projeto gráfico A gente não tinha quem fizesse É verdade Eu lembro que você comentou Que nem querendo pagar As pessoas não faziam, né? É, buscamos alguém que pudesse fazer gratuitamente Ninguém pôde aparecer na época, né? De dificuldade Aí buscamos um profissional Ele ficou três meses Para nos apresentar uma arte Não entregou E aí eu precisei Aprender a trabalhar com o programa gráfico Para fazer Você se tornou designer gráfico Eu sei que você é designer gráfico Por conta do Alan Filho Por conta desse CD É interessante que na época Eu era marceneiro E logo depois que a gente Que eu comecei a mexer com o CD E no meio da peça eu tive um infarto Quando eu voltei a trabalhar Eu já não podia mais trabalhar com marcenaria Sim Então eu comecei a mexer com o gráfico A partir do conhecimento que eu adquiri com o CD Maravilha Eu precisei parar a marcenaria durante alguns meses Para me dedicar ao aprendizado Para fazer Você foi obrigado a aprender Para que tudo desse certo Para que tudo desse certo E deu Porque eu vou te falar Que tocam corações Você eu sei que se emociona às vezes aí Contando para a gente aí Que recebe certos relatos Mas não tenha dúvida Que transformou muita gente É Mas Foi muita luta mesmo Tanto da minha parte Principalmente da parte do Alan Você tem uma ideia Quando eu consegui montar a primeira arte Pronta Simplesmente faltou luz E quando voltou Que a gente ligou o computador Tinha perdido tudo Inclusive o próprio programa tinha desinstalado Aí que beleza É uma prova absurda Aí tivemos que voltar a fazer tudo Instala tudo de novo Começa tudo de novo E a vida que segue E aí eu comecei a fazer backup A fazer outras coisas Coisas que eu não sabia Porque eu não lidava com o programa ainda Sim, sim, sim Um desafio muito grande Nós preparamos essa arte Umas cinco vezes Aí depois Quando ficou pronta Para a gente fazer o lançamento Foi para a gráfica Quando veio o encarte Faltava meia página Impressa Do encarte Olha que maravilha Que dor de cabeça Aí um dia antes do lançamento Aí voltamos lá O cara conseguiu fazer o que ele chama de carimbinho Sim E carimbou exatamente E não parece Para ficar perfeito no encarte E que tudo corra bem É E aí a gente conseguiu E foi fantástico O lançamento foi maravilhoso É Muito capiroso E eu posso falar que são dez músicas Dez ícones Nós temos dor e confiança Herança Quem nunca usou em nenhuma peça de teatro Em nenhuma música Nenhuma evangelização na porta de Damasco Essa própria Você citou o Dan O Dan ele faz participação no violão Nessa música Ser Criança que a gente tocou A música Voo A música Mar da Vida Eu tenho uma história engraçada da Mar da Vida Que certa vez Até recentemente nós tocamos essa música E tínhamos aqui Eu estava recebendo o Luiz Rivas E ele trouxe cinco, seis livros Para sorteio Eram muitos sorteios Muitos brindes Achei ele enlouquecido Anotando telefone Os telefones E Marcelinho no Facebook Todo mundo frenético Entrando em contato E entrou um recado de uma moça Quando a gente terminou Tocar Mar da Vida Ela falou assim Depois dessa música Eu não preciso de mais prêmio nenhum Que essa música já é um prêmio Você vê o quanto É importante Esse processo dele E ele realmente O Alan Filho Ele tem muito essa sacada De saber que é um tarefeiro Que está Sim Transmitindo boas vibrações É um trabalhador da arte Trabalhador totalmente dedicado Isso Muita emoção Quando você viu o primeiro CD sendo lançado Para te dizer a verdade Eu sumi Do auditório Sim Não aguentou Como agora no lançamento do CD Isso que eu ia te falar Nesse último eu vi que você deu uma sumidinha É Porque é muita emoção E é um prazer imenso Sim E saber por exemplo Que a oficina Que é a oficina de estudo de arte espírita Sim A oficina de estudo de arte espírita Também uma parceira Super colaboradores Fez com tanto carinho Quanto a Casa de Cultura Fez Novo CD Sim E eu me sinto assim Gratificante saber Que outras pessoas estão dando Seguimento ao trabalho do Alan Com certeza E tem muita gente atenta Muita gente preocupada Em estar continuando com isso Minha gente O papo está maravilhoso Daqui a pouquinho a gente vai voltar Com o Juanan Coelho Que atualmente ele é diretor De arte e cultura Na Casa de Cultura Espírita Do Estado do Rio de Janeiro Não deixe de ligar Para 3386 1400 Ou para 21 98 4867 633 Para concorrer a dois CDs O primeiro e o último CD De Alan Filho E daqui a pouquinho a gente volta Com o programa Falando de Arte Você está acompanhando Pela Rádio Rio de Janeiro Com Marcelo Gonzalez E Bárbara Brito O programa Falando de Arte Rádio Rio de Janeiro Se você ainda não atualizou O seu CPF No cadastro do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro Ouça esta informação Neste mês de março Enviamos uma carta Junto com um boleto Impresso aqui na rádio Visando alcançar os mantenedores Que ainda não fizeram O cadastramento do CPF Ligue para o telefone 21 3386 1422 Ou envie os seus dados Com o CPF Telefone de contato Endereço completo Para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro .am.br Caso ainda não tenha Tido tempo Para atualizar o seu cadastro Você poderá fazer O seu pagamento mensal Por depósito avulso Em uma de nossas contas Nos bancos do Brasil Bradesco Itaú E Caixa Econômica Federal Veja em nosso site Os números das agências E contas www.radiorriodejaneiro.am.br O que diria o Cristo Se viesse hoje entre nós Essa e outras perguntas São respondidas por Kardec Na obra A Gênese Que completa este ano 150 anos Nos dias 12, 13 e 14 de outubro Venha participar Do 5º Congresso Espírita Do Rio de Janeiro Faça já a sua inscrição Pelo site www.serge.org.br Atenção Você que deseja Anunciar a sua empresa Serviços Produtos Ou eventos Na emissora da Fraternidade Ligue agora Para a 3386-1404 Rádio Rio de Janeiro AM 1400 Aqui você será ouvido Anuncie agora E aproveite os descontos Entre em contato Pelo telefone 21-3386-1404 Ou pelo e-mail Marketing Arroba Rádio Rio de Janeiro .am.br Estamos esperando por vocês Se você é participante Do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário Até o dia 10 de cada mês Para realizar a sua Contribuição mensal Entre em contato conosco Para que possamos enviar Uma segunda via do boleto Para isso Ligue 0 operadora 21-3386-1422 Ou envie mensagem Para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro .am.br Lembre-se Não recebendo O boleto bancário Entre em contato Para emitirmos A segunda via do boleto E continuarmos juntos Na família Rádio Rio de Janeiro No próximo dia 6 de maio Domingo Das 9 da manhã E 5 da tarde Acontecerá em Niterói O 18º Feirão Beneficente Pro Casa Maria de Magdala Anote na sua agenda Será no Centrinho Centro Educacional de Niterói O Itaguaí 173 Pé Pequeno Em Niterói Lá você encontrará Venda de livros CDs Artesanatos em geral Doces Bebidas Almoço E muitas delícias Não perca Dia 6 de maio Domingo Das 9 da manhã E 5 da tarde Lá no Centrinho 18º Feirão Pro Casa Maria de Magdala 14 horas e 28 minutos Você está acompanhando Pela Rádio Rio de Janeiro Com Marcelo Gonzales E Bárbara Brito O programa Falando de Arte A arte e a cultura São instrumentos de sensibilização No processo de educação E renovação interior E por isso Arrebatadores E muitas das vezes Não sendo entendidos Deixam de ser explorados Como tal Na divulgação Da doutrina espírita E no sentido De se levar Uma mensagem positiva Que agregue valor A sociedade E as pessoas Sendo assim O projeto CCRG Vem mostrar Que é possível Realizar algo Ambicioso E que pode trazer Consigo elementos De transformação Através Das reflexões Trazidas Pelas mensagens Contidas Na Música Poesia Dança Teatro Literatura E outras mais Mas haja visto Que em todas elas Existem pontos Que se reportam As valores espirituais Humanos Educacionais E culturais Estruturadas Com uma linguagem Agradável Que chama a atenção Do público Ao qual elas Elas se destinam Dessa forma Unindo O belo Ao ético Esse projeto Promoverá De forma Preventiva Transformações Interiores Que resultarão Em mudanças De comportamento Junto às Crianças Adolescentes Jovens E adultos Do estado Do Rio de Janeiro Brasil E o mundo Isso que eu li Faz parte Da justificativa Do projeto CCERJ Onde tem como Fundamento Principal Empreendedorismo Social Cultural E artístico Com ele Aqui ao meu lado Quem estiver No facebook A minha esquerda A direita Do nosso vídeo Ronan Coelho Atual diretor De arte e cultura Da casa De cultura Espírita Do estado Do Rio de Janeiro Meu amigo Empreendedorismo Social Cultural E artístico Que é a base O lema Do projeto CCERJ Explica pra gente O que foi Esse projeto E hoje Em que pé Que está A casa De cultura Espírita Do estado Do Rio de Janeiro Ela está ressurgindo Meu amigo Ela está Ressurgindo Nós precisamos Ficar afastados Um pouco Sim Em função De problemas Familiares De adaptação Da família Percalços naturais Da nossa vida Correto Isso E estamos voltando De alguma forma É Assim Voltando ao começo Porque A casa de cultura Ela foi fundada No dia 19 de fevereiro De 2000 De 2000 No dia do primeiro Festo Jovem Sim E aí Ela é a consequência O projeto Casa de cultura É uma consequência Do movimento espírita Eu lembro que Com o grupo De música Da Comer A minha esposa Fazia parte Desse grupo E estávamos Numa casa espírita Em São Gonçalo Sim Quando eu Tirei um cochilo Estava cansado Naquele dia Enquanto eu aguardava O grupo ali Nas resoluções Que eles estavam buscando E quando eu despertei Me veio um letreiro Na frente Assim Casa de cultura espírita E eu perguntei Para mim mesmo O que fazer com isso O que é isso Aí coloquei Para o grupo Olha Me veio esta visão Aqui E não sei O que fazer com isso A partir daí As pessoas Começaram a se aproximar De mim E falando Ronan O que você acha A casa de cultura Comporta isso Sim E eu fui anotando Essas informações Então Hoje a casa de cultura Ela é o resultado Daquilo que o movimento Espírita trouxe De todas as necessidades Em que aqueles Que atuavam E ainda atuam Com a utilização Da arte Na divulgação Da doutrina Tinham necessidade De ter certos pontos Certas ideias E inovações Necessidades atendidas Você começou a catalogar Isso Aí nós nos reunimos Foi fácil na época Montar uma equipe De trabalho E começamos a elaborar O estatuto E aí Percebemos que a visão Da casa de cultura Ela é empreendedora Porque ela tem Como mote principal A arrecadação De recursos Perdão A divulgação Da doutrina espírita Através da arte Sim E como consequência Disso Arrecadar recursos Para as instituições Parceiras Sim Para que possa acontecer Exatamente Então a ideia Era que As casas espíritas Que tenham lá O seu grupo De arte E a gente percebe Que ali sai Vou chamar Produto De qualidade Sim Produto de qualidade Sim Isso E isto A gente poderia Transformar Em recurso Para a própria Casa espírita Então a ideia Inicial Sempre foi essa Sem contar Os próprios projetos Da própria Casa de cultura Que iam promover Vão promover Também Todas essas Possibilidades Dentro da produção Interna Da própria Casa de cultura Sim Sim Muito bom Saber que De repente A gente se vê A frente De um projeto Como esse E aí Depois desses Percalços Agora sim Você estartou E falou Agora é hora De retomar Esses projetos Assim como O Fast Jovem Que após Uma outra música A gente vai estar Falando dele também Eu quero que você Guarde aí Informações A gente nem vai Demorar muito Para poder você Explicar bem O relançamento Desse festival Que eu sei Que foi muito Aclamado Mas tudo isso Inclusive CD do Alan Vieram depois Desse projeto Ter nascido Ter saído do papel Que é a casa de cultura É No período Em que eu participei Da Comérge Sim Eu senti a falta De uma movimentação Durante o ano E que promovesse A possibilidade Da arte Junto com os jovens Por isso O nome Fast Jovem Embora O Fast Jovem Vou voltar Depois desse assunto Sim, sim A gente vai detalhar Ele todinho Daqui a pouco De qualquer idade Então Nós começamos Com esse primeiro projeto Os outros projetos Vieram através De sugestões Tanto é Que o CD do Alan O Voz e Violão É o projeto Inclusive também De manutenção Da própria casa Sim Sim Veio por sugestão Do Do Jôbert Entendi E ele foi o primeiro A se movimentar Ele que fez o contato Com o Alan E depois foram surgindo As outras ideias As outras As outras possibilidades Que foram agregando Tem ouvintes Perguntando Onde encontrar Esse primeiro CD Do Alan Filho Porque a gente Agora vai encontrar Muito Em todas as empresas Assim Que comercializam O material espírita A gente vai encontrar O CD Recomeço Mas como é que está Você tem Essa possibilidade Vocês terão Em loja Em breve Você tem um site Daqui a pouco A gente vai dar o endereço Mas só saber Quem quiser comprar O CD do Alan Filho Se escutar nosso programa Até o final Vai saber onde encontrar Sim Maravilha Maravilha Isso é É muito importante A gente colocar Tem algum desses projetos Além do CD Que conseguiu sair do papel também Por exemplo Minishop Estúdio Luiz Antônio Mileco Desses projetos físicos Auditório René Peça A gente conseguiu Lançar alguma coisa já? Não Não porque Nós não tínhamos ainda Conquistado o espaço físico Sim Mas não estão engavetados Não Nós temos um espaço físico Que a partir de agora Procuraremos mantenedores Para que a Casa de Cultura Ela possa se desenvolver Com as próprias pernas Isso É dessa forma? É dessa forma Maravilha Então tem toda uma possibilidade Que poderão acontecer Na medida que Nós começarmos A movimentar Não só o CD do Alan Mas também O CD Canto do Canto Sim Que é um CD Que tem a proposta De ajudar o Polo 10 De comércio Sim Sim E o CD Minha gente Prestem atenção Que nada É por acaso Agora a gente vai entrar Com a vinheta do quadro Divulgando Que eu tenho Vários Várias coisas aqui Para estar divulgando Minha gente Antes de começar as divulgações Um beijo Bárbara Brito Que não está participando Conosco hoje Nem pelo pendrive Por culpa minha Meu HD Minha gente Do meu computador Pifô Eu estou enlouquecido Então não consegui Entrar em contato com ela Não consegui Reproduzir Receber os áudios dela Mas enfim Você está no nosso coração Beijo Bárbara Não posso fazer esse quadro Que é um quadro dela Sem estar falando o nome dela Centro Espírita Nosso Lar Em Maricá Convida para uma tarde musical No dia 25 de março De 2018 Um grande evento Uma tarde musical Com André Valente Carlinhos Conceição Coral Vidas Suscetivas Sucessivas Giovanni José Belo Meu amigo Marcelo Daimon E Vanderlei Pires Minha gente O André Luiz Do Nosso Lar Renato Pieto Né Ele simplesmente Está lançando A Morte É Uma Piada 2 Espiritualidade Reflexão E Humor Participando na realidade Não lançando sozinho Né Com apoio do governo Rio de Janeiro Secretaria De Estado De Cultura Fundação Anitta Mantuano De Arte Do Rio de Janeiro Né E Teatro Artur Azevedo E Arte Faz Parte Produções Espiritualidade Reflexão E Humor Com Rogério Faria Victor Meirelles Dia 25 de Março Também Domingo Às 8 da noite Lá no Teatro Arthur Azevedo Meu amigo Kaique Assunção Da Companhia Teatral Mensageiros Está entrando Em cartaz Do dia 7 A 29 de Abril Em todos os sábados E domingos 7 e meia 19 e 30 De 7 A 29 de Abril Entre Dois Mundos De Chico Xavier E Divaldo Franco Espíritos Anônimos E Famosos Contam O Que Encontraram Além da Vida Homenagem A Luiz Pedro E Joelson Queiroz No dia 14 de Abril Às 17 horas No auditório Do CERJ Na Rua dos Invalidos 182 Centro Bons Tempos Novos Caminhos Um apoio Da Nova Arte Associação Musical Espírita Grandes Amigos E também Da Oficina de Estudos Da Arte Espírita Que Simplesmente Colabora E colaborou Com o lançamento Do primeiro CD Do Alan Filho Na divulgação Desse último Que foi remasterizado Para o Clube de Arte E agora Quem nos vê no vídeo O CD Recomeço De Alan Filho Com músicas maravilhosas Que a gente vai tocar Daqui a pouquinho também E agora Com muito carinho Eu homenageio Duas ouvintes Nossa Suzy Souza Leite E a Lígia Do Meier Do Meier Quando eu comentei Com vocês Que ela se emocionou E ganhou como presente Foi ela Então pra você A gente dedica a Lígia Com muito carinho Mar da Vida De Alan Filho Com todo carinho Ondas da vida Carregam o barco Atracado no tempo Não quer navegar Não fraga em si mesmo Temendo os monstros Que existem no mar O monstros O monstro da morte Consegue sozinho Fazer com que barcos Prefiram parar Mas monstros Mas monstros não existem Sequer nas mentiras Contadas no mar Vai Enfrenta as tormentas Do além-mar Estas velas da coragem Para lutar Para lutar Estrelas do bem Estrelas do bem Em seu lugar Em seu vogal Que o risco Não te impeça De tentar Ganhar Ganhar o mar Com o instrumento Que se chama Ondas da vida Carregam o barco Atracado no tempo Não quer navegar Não fraga em si mesmo Temendo os monstros Que existem no mar O monstro da morte Consegue sozinho Fazer com que barcos Prefiram parar Mas monstros não existem Sequer nas mentiras Contadas no mar Vai Enfrenta as tormentas Do além-mar Essas velas da coragem Para lutar E ir além Estrelas do bem Estrelas do bem Vão te guiar Vão te guiar Vão te guiar Que o Cristo seja a luz Em seu vogal Vão te guiar Que o risco Não te impeça De tentar Ganhar o mar Com o instrumento Que se chama Amor 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 Gente, verdadeiramente minha segunda mãe, lembro dos nossos tempos lá em Angra dos Reis, agora vou ser em Campo Grande, mas continuo te amando do mesmo jeito. Vânia Barbosa, Andréa Veiga, Cristina Marques, Ana Cláudia da Pavuna, Anitta Lima de São Gonçalo, Mônica Cristina de Marechal Hermes, Fernando de Madureira, um abraço Fernando, grande amigo, Odaleia de Oswaldo Cruz, a Judite de Piedade, também do Facebook, a Débora Cristina, a Suzy Souza Leite, Elisabeth Gomes Silva, Maria Regina, Deidiane Silva, Marlene Ribeiro, do Meyer a Lígia, de Inhauma a Leontina, Luciana Valle de São Gonçalo, sempre conosco, meu amigo Rafael Valle, Antônio de Pádua da Ilha, Luci Mar do Flamengo, são só algumas pessoas que já entraram em contato com a produção do nosso programa e que estão concorrendo ou ao CD, primeiro CD de Alan Filho, lançado em 2001, ou ao mais recente lançamento, segundo CD de Alan Filho, lançado agora em 2018, mas vamos aproveitar o Ronan, que está aqui doido para falar um pouquinho mais, vamos falar agora, Ronan, de Feste Jovem, você que foi um dos fundadores do Feste Jovem, vamos situar primeiro e andar bem acelerado, que o nosso tempo agora está curto, mas eu quero falar bastante com você, o que vem a ser o Feste Jovem? Festival da Canção do Jovem Espírita. Para jovem de quais idades? Todas as idades. Jovem de todas as idades, todos podem participar? Todos. Música, teatro, o que pode participar? São músicas inéditas, o compositor não poderá ter tido um CD gravado. O compositor que não tenha lançado nenhum CD ainda, até brinquei com meu amigo Tiago Brito, desculpa Tiago Brito, você não pode se inscrever, tá bom, senão fica injusto. Quem não lançou CD ainda... Mas já está convidado para participar. Nossa primeira atração quase confirmada, Tiago Brito, vamos continuar, eu gosto disso. O objetivo é provocar na nossa juventude o desejo de produzir arte, principalmente a música, porque a música é uma das artes mais completas. E provocar neles essa questão de se aprofundar nos temas espíritas, na própria doutrina, a questão da qualidade da música, a qualidade da letra, a qualidade da melodia, para que a gente tenha realmente uma arte de qualidade, que essa arte possa realmente provocar nos outros mudanças, ou pelo menos sentimentos que façam os indivíduos a repensarem as suas próprias vidas. Maravilha. Nós ficamos, Ronan, quase 10 anos sem esse Fast Jovem, né? Qual foi a decisão? Agora o Fast Jovem vai voltar, porque, segundo eu soube, mas a gente vai voltar bombando, porque antes de você entrar para essa entrevista, você já estava reunida com a produtora de vários programas da manhã para fazer várias pautas de revista, é verdade? Verdade, mas... De entrevista, de revista não, de entrevista. De uma certa forma, você é o responsável por isso. Estamos tentando ajudar, né? Estamos ajudando. Quando o Jôbert, o nosso amigo Albert, esteve aqui e ele conversou com você... Albert da banda Despertar, é um beijo, Albert. Um beijo, cara. Um beijão meu no coração. Então ele falou com você sobre a Casa de Cultura, e quando ele me retratou essa informação, ele falou com carinho e da saudade que ele tinha do trabalho da Casa de Cultura. A partir desse momento, eu comecei a despertar. E já vinha, já há algum tempo, pensando nessa possibilidade, com a palavra do Albert, me incentivou. Sim, sim. E a partir dali, eu comecei a receber informações, pedidos, questionamentos sobre a Casa de Cultura. Uma culminância, né? De repente, um sopro aqui, uma intuição ali, quando viu, já fomentou isso dentro de você, e o bichinho do trabalho, que é o bichinho do bem, ele está aí... Te deixando doidinho para trabalhar. No lançamento do novo CD do Alan, ali houve também uma convergência, inclusive com relatos de alguns jovens sobre o trabalho da Casa de Cultura. Sim, sim. Eu presenciei, eu estava lá perto. Como já tínhamos a vontade, a coisa já veio crescendo, me faltava era coragem. Sim. E agora, se animou de novo. De novo. Aonde será o Fest Jovem, esse ano, de 2018? Existe a possibilidade de ser lá no Éfra. Provavelmente no Éfra, Espaço Espírita Fraternidade, lá em São Gonçalo. Isso. Região lá do 37º seu, Conselho Espírita de Unificação. Qual a data do Fest Jovem, já tem? É, estamos pensando no dia 26 de agosto. Então, deixa eu anotar aqui, provavelmente seja 26 de agosto de 2018. Isso, quando acontecerá o Fest Jovem. Que será o Fest Jovem. As inscrições abrem quando? Está previsto para 12 de junho. 12 de junho, não julho, 12 de junho, nós começaremos, dia dos namorados começam as inscrições. Isso. Então não dá para esquecer. Estamos finalizando essa parte do regulamento, estamos só fechando algumas ideias para poder começar a fazer essa divulgação. Maravilha. Passa para o meu e-mail que a gente passa para toda a diretoria aqui, todo o setor de divulgação da Rádio Rio de Janeiro. A gente, com o maior carinho, o programa Falando de Arte, ele vai divulgar com toda a sua intensidade o relançamento, o ressurgimento, tanto da Casa de Cultura Espírita do Estado do Rio de Janeiro, quanto o Fest Jovem. Marcelinho, já fez aí o sorteio eletrônico, para a gente ver quem foram os ganhadores que rufem os tambores. Temos dois CDs, então o primeiro CD que eu vou sortear vai para o primeiro CD do Alan Filho, voz e violão, edição comemorativa de 10 anos, que tem essa música linda, Mar da Vida, e essa música Ser Criança. Quem ganhou foi a Ana Cláudia da Pavuna. Ana Cláudia, parabéns. Entre em contato aqui com a produção da Rádio Rio de Janeiro, liga para cá, fala com a Sheila, que ela vai te falar como é que faz para chegar aqui. Se bem que eu acho que vocês já conhecem um pouquinho, já ganham algumas coisas aqui com a gente. E o CD Recomeço, esse novo CD do Alan Filho, que tem músicas lindas e maravilhosas também. Quem ganhou foi lá de Maria da Graça, a Naira. Naira ou Naira, né? Ela ganhou o CD volume 2, né? Recomeço de Alan Filho. A gente vai aproveitar para conversar um pouquinho mais com o amigo Ronan. Antes, eu queria passar os contatos, Ronan. Quem quiser ouvir essa sua fala tranquila, sua fala mansa, muito conceituada e consciente na questão da utilização da arte, entre em contato com você através de qual contato? Vamos passar o WhatsApp? WhatsApp. Você tinha comentado comigo que seria o WhatsApp, né? 21, qual o seu número? 9 9 8 8 6 6 3 9 8 6 5 0 8 5 0 8 9 7 9 7 9 8 6 5 0 8 9 7 Eu vou repetir. 9 8 6 5 0 8 9 7 Se alguém quiser contribuir para que essas coisas dentro da Casa de Cultura realmente aconteçam. Sei lá, até com valores ou com doação de instrumentos ou seja lá com o que for. Pode entrar em contato com você? Pode contar. Se alguém não anotou o seu telefone, se autoriza a entrar em contato aqui com a Rádio Rio de Janeiro e a gente passa os contatos para você? Fica à vontade, pode passar os contatos para você. Mas vou repetir mais uma vez. 21 98 635 0897 Qual a expectativa de público para esse Feste Jovem? Não dá para sentir ainda, né? Não dá, mas sempre girou em torno de 250 pessoas. 250 pessoas prestigiando. Isso. No final são quantos classificados para a grande final? Tem a primeira pré-classificação, que é na Casa Espírita. Sim. Isso é importante saber. Aham. Que aí o diretor de doutrina ou de mocidade é que faz a avaliação da música, até mesmo para ele saber... E na final são quantas músicas? São 12 músicas. Maravilha. Juanan, um prazer enorme estar te recebendo aqui. Nós do programa Falando de Arte estamos não só felizes, emocionados com a sua presença, pelo peso que a gente sabe que você teve, transformando, ajudando na transformação de tantas vidas. Um beijo para o Roberto Dutra, para o Jôbert, para todos aqueles que colaboraram, para o Dan, e um agradecimento especial para você. Agradecimento final, você tem 10 segundos. Gratidão. Que aqui é correto. Gratidão a todos que contribuíram com esse trabalho. A todos. A todos. Amigo, muito obrigado. O programa Falando de Arte fica honrado, feliz e com certeza vou te receber outras vezes, espero te receber outras vezes aqui no programa Falando de Arte, que vai ao ar toda segunda-feira, às duas da tarde. Um grande abraço. Muito obrigado. Eu que agradeço. A Rádio Rio de Janeiro apresentou com Marcelo Gonzalez e Bárbara Brito. Falando de Arte, trazendo para você o teatro, a música, o cinema e as artes com o Espiritismo. 14 horas e 55 minutos.